Deixa eu entrar aqui, né? Giovana! Parece que a Giovana tá aqui hoje, não. Tudo bem. Falar ele pro meu pai, né? Nossa! Agora me deu uma vontade, hein? Papi? Papi? Oi, pai. Oi, filha. Tudo bem? Sudo, pai. Você pode fazer uma turnê pra mim? Ah, filha, agora não dá. Você tem que fazer mais de shows? Ah, papai, mas eu quero muito uma turnê... Depois, filha. Ai, a Gabi tá me mandando mensagem. Oi, vou dar um oi. Oi. Pronto. Ai, a Gabi me deu vontade enorme de comer doce. Será que tem doce aqui? Vou ver. Não, tira essa cabeça daqui. Tudo bem. Hum... 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 O chocolate tem muito certo. Hum... Deixa eu tomar aqui, né? Meu remédio. E amanhã eu tenho que compor música. Ai, que sono. Vou dormir. Deixa eu fazer aqui uma coisa. Aqui. Pronto. Ai, cara. Eu tô pesando. Ai, acho que eu saí. Ai, pronto. Melhor. Pronto. Já arrumei tudo. Agora eu vou dormir. Letícia, hora de acordar. Ai. Ninguém encontrou outro bem empregado pra colocar café na minha cama. Só que me faltava, né? Ninguém tá colocando café na minha cama. Agora é assim, né? Hum... Eu tava pensando numa música em inglês. Não sei. Em espanhol. É. Em espanhol tá bom. Vamos lá. Por esse eu na ilusão De tava do coração Te... Eu já sei como é que é a música. Eu tenho que ir ali. Tá falando da minha música, né? Jogi. Oi, Lai. Tem que fazer a minha música. Esqueceu? Ah, é verdade. Vou fazer. Pronto. E eu te encerro. Vamos lá. Foi? E eu te encerro. Me dava do corafonte, ale, a cada instante, a cada instante. Nada passa porque se era miente lá de mim, lo sabes, a caminante. É, né, verás, solo camina, pensando em cada passo se afastar. Hã? Ih, parece que hoje não vai ter show. Como assim hoje não vai ter show? Era pra ter show todos os dias. Ah, não. Não. Desculpe, Lê. Foco meu pai. Ai, não acredito, eu não tô acreditando, cara. Sério? Chuva? Não, fui molhando o cabelo, eu fui no salão hoje. Ai. Coisa. O que eu vou fazer? Ih, e agora? Uh, vou falar aqui com a Gabi. Alô, Lê. Oi, Gabi. Oi, o que aconteceu? Pode falar. Ai, Gabi, hoje eu ia fazer um show. Só que tá chovendo. É, aqui no Morro do Papel Cagado não tá chovendo tanto não. Sério, Gabi. Eu ainda não me acostumei com esse nome de Morro do Papel Cagado. É, nome estranho, né? Sim. Ai, que coisa. Agora eu fiquei muito chateada. Ai, Lê. Eu não ia fazer meu show hoje. É melhor você deixar pra lá. Ah, é verdade. Beijo, tchau. Obrigado pelo conselho. Tô sempre aqui pra você. Ok. Ai. Mas que coisa. Vou ter que falar com o meu pai. Papi, tá chovendo. Eu ia fazer meu show. Filha, eu não sei o que eu posso fazer. Vou tentar aqui falar com o presidente. Ok. Isso. Ótimo. Agora eu... Peraí. Vai. Você me deu uma ótima ideia. Meu pai já conseguiu falar e eu vou para o show. Ok. Mas primeiro eu tenho que pegar minhas coisas. Aqui é um papel, né? Pra fazer os autógrafos. Os quatro papéis, tá bom. Trinta. Aí eu tenho que pegar meu remédio. Isso. Pronto. Agora eu tenho que dar o fora daqui. Pronto. Vou dar o fora agora. Não, não, não. Mas deixa eu ver se você lembra bem dessa música. Claro que eu lembro. É minha música. Ai. Vamos, portas. Abre. Tomate. Letícia, é você. É você. Eu sou o maior fã. Ai. Oi. Tudo bem? Vamos tirar um selfie? Ok. Obrigada. Ai, como eu adoro ser famosa. Sei lá, correndo. Depois eu vou fazer uma turnê, né? Meu pai disse que pode ver, né? Você disse que tá muito ocupado. Ocupado que nada, moço. Olha, gente. É a Letícia. É a Letícia. Ah, é ela mesmo. Essa música é em outra versão, galera. Então, vamos começar. Para, 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 para. Recebo uma emoção de cada teu coração. A ver, a cada instante. Nada passa porque se... Veramente nada de mim lo sabe. É a cada instante. A cada instante. Veramente nada. A cada instante. Pensando en cada paso. Si fui. A cada instante. Me verás En cada ocasión Porque puedo ver Estar a mi canción Para todo Para nada Tanta puse, vayas Quieres todo lo que Quieres entender Para ser que quieras No puedes escapar un suelo Enfrenta los sueños de estero Quieres lo que quieres entender Para ser que quieras No puedes escapar un suelo Gostaram do show? E aí galera Olha Eu vou falar uma coisa Qual que é dia Eu vou fazer uma turnê E eu quero ver todo mundo Lá em Anápolis Aqui Aqui nos autómodos E lá O que é isso do fundo Ó Beijo para vocês Fala! Fala! Espero que tenha gostado do show! E como sempre, Noites é não! Pronto, agora sim!